Ele começou a falar de coisa, sabe? Que toca a palavra, meu próprio. Ele começou a falar, a falar. Ele falava tantas coisas. Que toca a palavra no meu coração. Daí... Ele cresceu. Se eu já havia amado algum dia. Eu não soube, pois eu nunca havia amado. Só que... Ele perguntou se... Eu gostaria de conhecer o amor. E eu disse que sim. Ele me apresentou uma mura. Eu conheci o amor. E naquele dia tudo pareceu mais leve. Tudo se tornou mais leve. Aquele homem. Ele me deu um presente. Que me foi guardar como um tesouro. Sério? E o que era esse tesouro? Era um livro. Mas não era qualquer um livro. Era um livro da vida. que contia a palavra de vida eterna. Que contia a palavra de vida eterna. Mas... Eu sei. Eu não soube guardar como um tesouro. 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 Tua milagre Tua milagre Tua milagre Já é aqui Isso é uma imensa Tudo que eu vou Entrava no amor Eu falho a mim Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Não se ganha Se graça ou recebe Traga ele de novo Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Por favor, eu vou te ajudar Eu quero Você consegue Eu quero Conhecer Jesus Ser achado Eu vou te ajudar 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 Meu amado é o Mãe Senhor e me amarece e me amarece. Meu amado é o Mãe Senhor e me amarece e me amarece. Meu amado é o Mãe Senhor e me amarece e me amarece e me amarece. Meu amado é o Mãe Senhor e me amarece e me amarece e me amarece. Meu amado é o Mãe Senhor e me amarece e me amarece e me amarece e me amarece. Glória a Deus! 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 Soma o progresso na sua vida Que contagia todas as manifestações malignas Mas, Dica, você já sabe, né, Álvaro? Porque tudo o que você viveu atrás Foi através de mim Foi graças a mim e a pessoa Eu sou o resultado da pessoa Prazer Sou sua vida Poderosa E eu não devolverei amor nenhum Não, isso não é verdade Eu já ouvi falar de você Você é a causadora Que no fim dos tempos Esfriará o amor de muitos Mas eu, eu não posso ser um deles Ó Arthur, por favor, ó Arthur Me ajuda Me diz o que eu posso fazer pra trazer o amor de volta Eu tenho um presente pra você, Álvaro Um presente pra tu? Pra isso o que? Calma Vê, me ajuda a retirar as coisas aqui Vê, Álvaro Me ajuda Vê, me ajuda Você vai dar o que é Mas o que é isso? Calma É pesado Calma O que é isso? Você sabe melhor o que é É necessário que você haja bem pra ele Com todo o coração E pode ter certeza Que tudo irá mudar Como da primeira vez Um é Um espelho Olha bem pra ele, Álvaro O que você vê Vamos, Álvaro Mas com todo o coração E tudo irá mudar Como da primeira vez A 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 igreja dele A igreja está em mim Ele está em mim, Otto Ele está em mim Ele está em mim Isso aqui não faz parte de mim Ele está em mim Fui eu quem nos deixei Fui eu quem deixei de falar com o amor Ele estava aqui Um dia eu conheci ele Ele estava aqui Ele estava aqui Fui eu, eu deixei com que um pé de um homem Retornasse E deixei com que o meu espírito O meu espírito fosse Morrendo aos poucos E ele estava aqui Em todo o tempo Aqui Flá, 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 flá Essa conversinha de você Me está no sono Pois é Agora você sempre Me entende E sem ele Nada tem sentido Sem ele Não a você, Otto Sem ele Sentimentos ruins se apoderam E lutam até te matar Até te ver na rama A iniquidade A iniquidade Ela que engana Se me esfaça Tua moça E satisfai a tua carne Enquanto teu espírito Morre aos poucos Ao ponto de você Não perceber mais o amor Meu encontrado Me deixa totalmente cego, Otto Cala a boca Cala a boca Você não sabe o que diz Ele não precisa de nada disso De amor De nada Olha pra minha Olha que linda eu sou Eu sou a única coisa que você precisa Me dá Eu sou a tua liberdade Olha que linda Cala a boca Você Você já deixou não ouvir mais a minha vida Otto Me diz Me diz Me diz Diz o que eu posso fazer Você já fez a Confessão que necessita dele O enxergou em você Tudo o que você precisa fazer Agora É aprisionar esse teu erro Matar essa iniquidade E não permitir que ela Sapodere mais você Se revista do Espírito Santo Do amor que é Jesus Aquele que te amou primeiro Transformou a sua vida Que te encheu de graça Me lembre Você terá que lutar contra isso Todos os dias da sua vida Até que Jesus venha Sabe Você vai precisar muito do manual de vida Como você mesmo disse Não deixe ele de lado E nem o perca mais Você vai precisar muito dele E ela? E ela? O que eu faço com ela, Otto? O que eu faço com ela? Essa aí Só você pode destruir Só você pode destruir Você tem certeza, Otto? Que vai me destruir? Eu vou vestir Eu vou vestir Eu vou vestir Eu vou vestir Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já posso te sentir, amor. Eu pude me encontrar nos teus olhos de novo. Eu lembrei da primeira vez que eu te vi. E o primeiro amor voltou. Um dia, eu me apaixonei por ele. Por quê? Um óculos olhos dele. Ninguém ouve. Ele ninguém ouve. E todos os outros amores se foram. Eu me apaixonei por que tudo contasse. Mas o amor me disse. Eu me apaixonei por que ele não me deixava. De novo, meu amor, me queima, leva embora todos eles. Pois agora permanecem a fé, o amor e a esperança. Mas entre eles, o amor sempre é o mais velho. Eu me apaixonei por que ele não me deixava. Eu me apaixonei por que ele não me deixava. Eu me apaixonei por que ele não me deixava. Eu me apaixonei por que ele não me deixava. Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros 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 Queimou todos os outros